Eu tô tentando gravar um vlog, eu nem sei como eu tô fazendo isso Você tá tentando fazer um vlog? Eu tô Mas tá tipo, bem doido Eu tô Então, gente, essa é a minha tentativa de vlog Acho que tá sendo bem horrível Mas anyway, eu vim pra uma cafeteria que... Quer dizer, eu tô chegando quase na cafeteria Que tem um evento pro ONU agora Foi meio difícil de encontrar, eu nunca estive nesse lugar aqui Tipo, bem perdidaço, mas eu acho que encontrei Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, eu acabei de chegar na cafeteria É... Como sempre é, é muito difícil fazer pedido em alguns lugares É sempre um struggle E quando eu cheguei logo, a moça olhou assim pra mim E ela perguntou pra outro carinha em coreano Ai, você sabe falar bem inglês E ela continuou olhando pra mim Foi bem estranho Eu entendi o que ela disse Eu sou muito ruim pra falar, assim Falar é complicado Mas enfim É... Duas coisinhas que eu ganhei aqui nesse café Depois de comprar, né? Claro, todos set Duas coisinhas Duas coisinhas Duas coisinhas Duas coisinhas Duas coisinhas Eu acho que foi fofinho deles Adorei É... Eu ganhei também... Isso aqui Acho que tem... Vamos ver o que tem de dentro É... Eu ganhei um coisinhas Eu adoro essa música Esse adesivo é muito fofo Meu Deus Esse fotocard muito lindo Adorei E esse outro aqui é super fofo Gente, eu sinto muita falta Sério Sério Eu acho que eu nunca pensei Que eu fosse ficar tão sentida Como eu me lembro Saindo de um grupo Quando eu fiquei com ele Ainda acho que alguma coisa Pode acontecer, gente Daqui pra frente Não sei Eu espero que alguma coisa Aconteça de bom De verdade Enfim Aqui Eu ganhei Duas coisinhas adesivas Essas são muito fofo Tá, deixa eu ver Daqui Eu provavelmente gostei mais Essa aqui Oh... Ai que fofo Meu Deus Gente, estou apaixonada É... Acho que é que o de óculos Ele está acima de super fofo Adoro Aqui desse lado também Tem muitas coisas que eu gostei desse Essa aqui Eu adoro esse fofo Eu amo Faixão esse fofo Tem que ter só coisas De bacanas aqui Ai gente Alguém traz o meu jogo Enfim É... Esse set Ele vem com o americano Que não é basicamente Meu tipo Favorito de café Eu prefiro café com leite Mas... Eu tinha que pedir o set Pra fazer as coisas Então... Deu vídeo o set E... Eles dão... É... Um postista aqui Pra você escrever tipo Uma mensagem assim Pra o Ono e deixar ali Então eu peguei um postista Pra ele ter que pensar Numa mensagem Depois que eu cheguei pra ele Americano Não é gostoso, gente Não é gostoso Muito amado Eles tão passando vídeos bem fofos ali atrás Lá com o violino Peraí Acabei de sair da cafeteria do... Do Aki Chinua Eventu do Ono E eu tava passando... É... No caminho pra pegar o ônibus e eu acabei encontrando uma que tinha um evento pro Kionwon, eu até gravei um videozinho do Invisal Air que estavam passando pra ele lá. Eu tô indo agora pra uma cafeteria que tem pro aniversário do Kionwon, então tô esperando o ônibus agora. Música Então, eu cheguei na cafeteria com a gente que eu amo, só preciso ver um pouquinho. Eu pedi um banilata e ganhei muitas coisas. Eu vim com várias fotocardes e postcards. Vim com um mini posto também. Vou mostrar um vídeo mais detalhado de muitas coisas que eu ganhei. Então eu vim com muitas coisas nesse vídeo. Gostei de ter vindo. Eu já tinha vindo nessa cafeteria antes. Eu estava tendo o evento VUNUN aqui antes. Acho que foi no início... Acho que foi em novembro ainda. É tão estranho pensar como as coisas deram tão errado pra mim. Eu sou o Monsta X aqui na Coreia. Eu estava esperando que... Quando eu soube que eu ia vir pra cá e tal, eu sabia que o Monsta X ia fazer um comeback em breve. Então eu fiquei muito animada, porque eu pensei que eu ia poder participar das promoções e tal. E que ia ser um máximo. Só que... Acabou dando tudo errado e... É... O ONU saiu do grupo e... A promoção de follow foi uma semana só. E os meninos estão cansados e sobrecarregados e... É... E todas as minhas tentativas de ver o Monsta X até agora deram todas errado. Então tudo que eu posso fazer é em evento de aniversário e... E é isso. É muito triste. Então... É, gente. Se vocês pensam em vir pra Coreia e tem expectativa de ver seus grupos favoritos aqui... Tenham em mente que vocês podem se frustrar um pouco em relação a isso. Então... É... Tenham em mente que você tem que aproveitar mais a Coreia do que só o K-pop. Porque... Se você quer só com a expectativa de K-pop, pode ser um grande desastre. Claro que... O... Em relação ao Monsta X. É bem triste. De fato. Porque eu não sou fã do Monsta X há tanto tempo assim. Eu conheço o Monsta X há muito tempo. Mas... Eu me tornei fã deles. Acho que foi ano retrasado. Em 2018. E... É... Eu tive a oportunidade super legal de ver eles duas vezes. Uma na Argentina e outra no Brasil. Então... Eu tô super feliz. Porém... É triste como as coisas ficaram. Porque eu não imaginei que o Monsta X fosse passar por algo assim. É triste. É... É...